Tá procurando uma skin foda pro seu console? Compre uma na Pop Art Skins. PC Gamer é na Estúdio PC, link na descrição. E aí galera, Gigaton na área. Galera, eu fiz algumas semanas atrás um vídeo falando de jogos diferenciados e vocês gostaram bastante do vídeo. É um dos vídeos mais pedidos pra eu fazer uma segunda parte. Então, assim como no primeiro, vamos mostrar hoje jogos diferenciados, inusitados, com gameplay bastante diferente do que estamos acostumados a ver. Galera, uma coisa antes. Vocês sabem que dia 28 agora será o final da Champions League e no ritmo do evento a GearBest tá com uma promoção insana. Você tem que adivinhar o resultado do jogo em um post deles lá no Facebook. E das pessoas que acertarem, eles irão sortear um Asus Zenfone, um dos celulares mais fodas da Asus. E eles também estão com uma promoção de itens esportivos e relacionados a futebol. Camisetas e bonés, câmeras de ação. E lá eles também vão sortear uma outra câmera de ação. Clica aí no link na descrição, galera. Bora pro vídeo. Bom, encontrar jogos com uma temática diferente é um pouco desafiador. Na verdade, até para os criadores é difícil criar um jogo que seja diferente da maioria dos jogos que a gente vê por aí. Primeiro que existe todo tipo de jogo. Segundo, que é difícil pra eles criarem porque eles nunca sabem se o público vai gostar. Mas bom, mesmo que seja difícil encontrar tais jogos, hoje eu reuni pra vocês mais alguns que são divertidos e diferentes. Uma proposta única pra você que tá procurando algo novo pra jogar. Então vamos aos jogos diferenciados, parte 2. E tá ligado, né galera? Inscrito Master Power Ultra Revolution Gigatônico, deixa aquele like monstruoso logo no início do vídeo. É nóis. Polybridge. Polybridge é uma espécie de simulador de construir pontes. Sim galera, construir pontes. O nome do jogo em uma tradução livre significa pontes poligonais. E é exatamente disso que o jogo se trata. O objetivo aqui é construir uma ponte, passagem ou qualquer coisa que vier à sua mente, que ajude o veículo que está de um lado atravessar para o outro. E você tem que fazer isso usando as ferramentas disponíveis no jogo. Mas não é só chegar e construir a ponte não, galera. Tem um orçamento que você não pode ultrapassar e o seu desempenho tem algumas recompensas. E claro, tem que ver se a ponte que você fez vai suportar o veículo. Porque se ela for meio fraca, a hora que o veículo passar, ele cai lá na água e já era. Dá pra você brincar de engenheiro e ficar construindo coisas no game. É uma proposta bem diferente e interessante. Tipo, um jogo de construir pontes, mano? Quem que teria pensado nisso? Mas é um jogo divertido e tá disponível na Steam. Toribash Toribash foi um jogo sugerido por vocês. Seguinte, galera. Toribash é um jogo onde você controla as articulações desses bonecos loucos aí que vocês estão vendo. Sim, é um negócio meio louco. Você vai clicando nas articulações e escolhe meio que o movimento do músculo. Como esticar a perna, esticar o braço ou contrair. E assim, você vai montando os movimentos dele. É extremamente difícil no início, já que cada articulação é independente da outra. O objetivo aqui é criar um movimento minimamente funcional, pra acertar o outro boneco. É como se fosse um jogo de luta, só que aqui você controla minimamente cada movimento do boneco. Bom, no começo, quando você começa a jogar, a única coisa que dá pra fazer é cair no chão, porque é bem difícil. As lutas contra outros oponentes é algo que chega até a ser engraçado. As combinações sempre terminam em movimentos extremamente bizarros. Um negócio bem louco. Galera, eu joguei aqui e de início, olhando o jogo assim, eu achei que ele seria meio chato. Mas eu gostei de jogar. É divertido. Bom, as regras da luta são o seguinte. O primeiro que cai no chão, perde. E a luta é meio que organizada por turnos. Ou seja, quando acontece o turno, você escolhe a próxima movimentação, junto com outro jogador. E assim sucessivamente, até que alguém caia no chão. Bom, mas não tem só essa modalidade. Na comunidade do jogo, existem vários mods com gameplays bastante diferentes. Por exemplo, um é chutar um pênalti, enquanto o outro jogador é o goleiro. Detalhe, galera. É um grande desafio conseguir chutar essa bola. O jogo tem também modo online pra competir com outros jogadores, que é o modo principal do game. E bom, pra quem quiser testar, o melhor de tudo é que o jogo é totalmente gratuito. Hã, foda. Plague Inc. Plague Inc. é um jogo de estratégia com uma temática diferente e um pouco tenebrosa, pra falar a verdade. O seu objetivo, nesse jogo, galera, é acabar com a humanidade. Não deixar uma alma viva ambulante em toda a terra. Hã, meio sinistro, né? Bom, pra chegar a esse objetivo, você usará de um vírus, uma doença, infectar o maior número de pessoas possíveis. E administrará pra que o vírus vá sendo transmitido pelas pessoas, até que todos estejam doentes e venham a falecer. Causando a extinção da raça humana. Olha que temática insana do game, galera. É até meio polêmico, se você for parar pra pensar. Bom, o gameplay do game é essa que vocês estão vendo aí. É mais administrativa, digamos assim. Você vai infectando as pessoas até não sobrar ninguém. Usando as ferramentas do jogo. Hã, insana até demais. Car Mechanic Simulator. Car Mechanic Simulator é um jogo que, como o próprio nome diz, é um jogo onde você é o mecânico de um carro. É, você não ouviu errado. Enquanto a maioria dos games foca em você controlar o carro e correr em uma corrida, nesse aqui, eles resolveram apostar em você consertando os carros. Você tá lá na oficina de conserto, telefone, toque e o carro chega. O legal do jogo é que ele leva esse negócio até meio a sério, porque o carro que você vai consertar tem todas as peças de um carro real. E super detalhado. Você vai, analisa o carro, vê o defeito. Você pode até trocar a peça ou mesmo repará-la. Você pode, inclusive, subir o carro e verificar defeitos na parte de baixo. E depois de consertar o carro, você pode dar um rolê com ele pra ver se tá tudo funcionando. Bala. E tem também uma versão do jogo para caminhões. Bem louca. Uma proposta bastante diferente do que a gente vê por aí, galera. Muito foda. Rocket League. Bom, eu coloquei Rocket League nessa lista porque muitas pessoas disseram que Rocket League tem que tá numa lista de jogos diferentes. Bom, não tem muito o que falar do jogo, porque ele se tornou bastante popular e quase todos vocês já sabem tudo sobre o jogo. Aliás, dá pra gente falar da popularidade. Rocket League se tornou um fenômeno de vendas e um jogo divertidíssimo pra jogar com os amigos. Eu e meus amigos mesmo, a gente geralmente se reúne a galera aqui, bota o Rocket League na TV pra jogar e o bagulho é muito louco. E recentemente, a empresa que fez o jogo lançou um update de basquete pra manter o jogo em alta. Sensacional. Perspective. Outro jogo sugerido por vocês. Galera, Perspective é um dos jogos mais criativos que eu já vi por aí. A pessoa que teve a ideia pra criar esse game tava num dia muito inspirado. É o seguinte. Perspective é um game em plataforma 2D de resolver puzzles. Só que, como o próprio nome diz, você resolve usando a perspectiva 3D da câmera e chegar até o final da fase. É meio que assim. Você tem que ir mudando o ângulo da câmera, ajustando os blocos azuis até encontrar uma posição que ele consiga avançar no cenário. É um gameplay muito louco, velho. E é bem louco, porque por várias vezes você vai testar muitos ângulos de câmera pra fazer ele passar pelo local. E isso gera desafios dos mais variados tipos. Ainda mais porque, com o avançar do game, novos elementos vão surgindo no cenário. E os blocos laranja matam o seu personagem. Um jogo foda, diferente e extremamente divertido. Vem louco. Garry's Mod. Nossa, no primeiro vídeo vocês pediram muito pra eu falar de Garry's Mod. Vamos lá. Garry's Mod é um jogo bastante diferente de todos os outros jogos pelo seguinte. Aqui, o objetivo é instalar mods. Ou fazer uma zoeira insana. É, galera, você não ouviu errado. Usando da famosíssima Engine Cersei do Half-Life 2, você pode adicionar o mod que você quiser no game. E a comunidade na Steam pra esse jogo é simplesmente gigantesca. Tem mods de cenário, de personagem, vários ragdolls de vários jogos, mods com outros modos de jogo, de tudo. E você pode misturar tudo isso, inclusive usando personagens de outros jogos. Só pra vocês terem uma ideia, um exemplo aqui. Dá pra ter um mata-mata onde você controla o Mario em um cenário do Minecraft tentando matar o Trevor do GTA. Ha, ha, insano. Tem até o mod do Dolinho no game. Ha, Dolinho é foda. E só pra constar, o mod já tá na versão 2.0. Insano. Inclusive, o criador do mod entrou em contato comigo, que é o Mano Crazy. Um salve aí, Mano Crazy. Isso é pra você ver o nível de insanidade e zoeira do jogo. Garry's Mod é um jogo da zoeira insana que never ends. E é isso aí, galera. Pessoal, se vocês acham que tem mais algum jogo que deveria estar nessa lista, comenta aí. Caso tenha jogos suficientes, irá rolar uma parte 3. Lembrando, galera, essa semana vai ter vídeo extra na terça-feira sobre GTA San Andreas. Vai ser um vídeo sobre coisas que vocês não sabiam. Terça-feira, às 4 da tarde. Belezeira? Não percam. E eu queria dizer também, galera, que no vídeo de domingo, igual esse daqui, o horário será às 3 horas da tarde. É oficial, galera. Esse vai ser o horário. Belezeira? E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se você é novo no canal, seja bem-vindo. Eu posto vídeo todo domingo sobre coisas interessantes nos games. E se é novo, não se esqueça de clicar em se inscrever para não perder os futuros vídeos do canal. E é isso aí, galera. Sucesso, abraço e até mais.